Você sabe que hora são? Hora de qualidade, é isso mesmo? Que hora são? Hora certa com o tetraloque, segurança. Total? Total. Você não pode perder. Vem pra cá, aqui ó, quero que você conheça. Essa parte da tetraloque blindada, tá? São quatro pontos aqui do lado de cá que entram no batente e ultrapassam a alvenaria. E mais seis pontos do lado da dobradiça. Vou mostrar pra você como é que funciona. Você abriu a porta, tá? Nós abrimos aqui. Vai do lado de lá, que eu quero que você veja a distância dos pontos de travamento. Olha só. Uma, duas, três, quatro voltas. Olha só a distância. Não tem jeito. E a parte de dentro é blindada, tá bom? E tem mais esse lado aqui, não contentes com esses quatro pontos de travamento. Tem mais esses seis pontos de travamento. Segurança total. Ninguém vai entrar na sua casa se não for convidado, certo? De jeito nenhum. Num preço especial também, numa condição muito especial. Por quê? Em três vezes, sem juros pra você, certo? Certo. Qual é o preço, Fátima? Fala. R$ 125,90, R$ 3,41,96. Você vai encontrar onde? Na Conibra. Uma promoção especial. Instalação? Gratuita. São Paulo e Grande São Paulo. São Paulo e Grande São Paulo. Instalação gratuita? Gratuita. Então faz o seguinte, o telefone tá na tela, dá uma ligadinha pra você saber onde tem uma Conibra mais próxima de você. E olha, segurança total. Qualidade de segurança é muito importante, né? Com certeza. Ninguém vai entrar na sua casa se não for convidado, certo? De jeito nenhum. Dá uma ligadinha. A Conibra fica de segunda a sábado, das 8h às 19h. E tem o Teleconibra, que é o 558-499-77. 558-499-77. Tetraloque a segurança total pra você.